Muito bem, você que está nos acompanhando no 102,9, você também através das redes sociais, na nossa fanpage, a gente traz informação sobre um grande evento que vai acontecer em Chopinzinho neste final de semana, no Pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, na Estância Texas, inclusive estou nesse momento em um dos cômodos da estância onde foi recentemente feita a gravação do filme A Vingança de Torres. Estou aqui ao lado do Delair Turella, que é o proprietário desse local maravilhoso que fica na comunidade de Linha Vitória, em Chopinzinho, e vai receber nos dias 24 e 25, sábado e domingo, colecionadores e leitores da revista dos gibis Texas. A gente tem muitas pessoas adeptas, inclusive aqui na região sudoeste do Paraná. Eu gostaria, Delair, que você falasse desse evento e inicialmente explicasse como é que surgiu essa ideia de trazer esse pessoal para Chopinzinho, de fomentar esse evento aqui no Pesqueiro, aqui na Estância Texas. Bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia a todos. Assim, esse encontro, então, é um encontro que vai marcar para todos, né? Devido ao que eu tenho essa cidade do Texas que representa uma réplica, mas é muito importante para todos os colecionadores do mundo inteiro. O Brasil inteiro vai estar aqui presente. Vai estar presente também o seu Dorival Lopes, que é o editor da Mythos. Uma pessoa muito importante nesse mundo, que distribui todas as revistas do Texas. vai estar presente o João Marinho, vai estar o Gegê Carçã, o Sr. Bico de Pena, que é o outro, o Adão Ávila. Tem vários outros, meu amigo. Um mais importante que o outro, vocês me perdoem aí se eu esqueci o nome de alguém. Então, assim, a gente está muito feliz com esse encontro. Acreditamos que, além de nós acreditar, não, eles também acreditaram em nós. E acredito que vai ser um encontro memorável, porque está reunindo todas essas celebridades do mundo Texas. Isso é uma coisa inédita para Chopinzinho, né? Em 390 municípios, 399 municípios, Chopinzinho foi escolhido para fazer um encontro desse. Então, nós temos que se orgulhar. Não eu por eu ser o proprietário da vila, mas por levar o nome de Chopinzinho para o mundo inteiro. Brasil e o mundo inteiro, a Itália está ligada, que é a representante da Bonelli. Vai estar Portugal também, o presidente lá, que já deu um apoio, e várias outras pessoas. Então, é muito importante para nós. Delair, você que teve a ideia ou você foi procurado por essas pessoas depois da veiculação aí do filme A Vingança de Tor? Na verdade, eles tiveram a ideia. Eles me procuraram, viram que o nosso espaço é maravilhoso, totalmente diferente. E eles que pediram se podiam fazer esse encontro aqui, né? E a gente concordou, né? Sábado e domingo, qual é a programação que vocês elaboraram para esses dois dias? Então, é extensa a programação. De manhã, abertura e segue o dia inteiro com vendas e apresentação de todas essas pessoas. E além da venda, distribuição de brindes para a população, meu dia uma churrascada e assim segue. Eu estou até perdido de tantos eventos que vai acontecer no dia, né? Os dois dias, né? Maravilhoso vai ser. Bom, a gente percebe que já tem gente chegando, já tem pessoas acampadas aqui, né? Isso, já chegou, já tem pessoas de Santa Catarina, do Rio Grande, já está metade do caminho, o pessoal da Bahia, de São Paulo, já estão em Curitiba. Amanhã, à tarde, é para estar chegando todo esse pessoal para cá. E falando da Vila Texas em si, como é que está a visitação, a procura, para que as pessoas possam conhecer o lugar? O lugar aqui, visitar e ficar aqui hospedados? Assim, ó, a procura está muito grande, só que no momento, até o final do mês aí, não temos vaga, não temos espaço, não temos vaga para nada, infelizmente. Felizmente, né? A gente cobra ali a visitação R$ 5,00 e a pernoite aqui é R$ 60,00 com direito ao café da manhã. Só que no dia 24, 25, não vamos estar cobrando nada para a pessoa que queira visitar. A única coisa é um quilo de alimento ou uma roupa, isso vai ser uma agasalha, alguma coisa assim, né? Para a gente estar distribuindo para a população carente, alguma coisa assim, meu amigo. Não vai ser cobrado nada, então. Você imaginava que a Vila ia ser esse sucesso que está sendo? Não, meu amigo, a gente ainda nem caiu a ficha de tanto a procura que está. Você não faz ideia, meu amigo. Você vai estar presente aqui, você vai ver o que vai ser isso. Você já está sendo, né? Eu dei uma volta aqui na Vila e percebi que não está bem concluído ainda. Tem algumas novidades que vão acontecer, né, Delair? Tem várias novidades ainda. Esquivaianos ainda, né? Falo bem a verdade, já está bem avançado, mas tem vários outros projetos, né? O pesqueiro não foi abandonado depois da Vila? Não, o pesqueiro não foi. O pesqueiro continua, mas está meio complicado tocar os dois. É muita procura, né? Principalmente pela Vila, né? Certo, Delair. Delair, obrigado por nos receber aqui. Parabéns pela iniciativa e sucesso aí nesses dois dias de evento. Obrigado, meu amigo. Agradeço a todos e quem que puder fazer presente, venha nos visitar, venha ver. Vocês vão encontrar pessoas maravilhosas do Brasil inteiro. É um encontro nacional, gente. Não é encontro do município. É o Brasil inteiro que vai estar presente. Isso que vale lembrar, gente. Vamos dar valor para essas pessoas que tiraram tempo para vir aqui nos visitar, né? Aí, o Delair Turella, que é proprietário aqui da Estância Texas, essa cidade temática que ele construiu aqui na propriedade, no Pesqueiro. Nossa Senhora Aparecida fica na comunidade de Linha Vitória. É fácil de chegar. O pessoal acessa através da rodovia PR-281. Na próxima aí da comunidade do Distrito de São Francisco. Quem vem de Chopinzinho, acessa pela marginal esquerda da rodovia. Quem vem de São João, sentido Chopinzinho, acessa pela marginal direita da rodovia. E tem acesso fácil ao pesqueiro, onde está a cidade, né? Que foi construída e essa cidade temática que representa aí o que era o Velho Oeste, né? E neste sábado, dia 24, domingo, dia 25, vai acontecer esse evento. Encontro Nacional das Pessoas que leem a revista Texas, o Gibisa. E tem muita gente, né, aqui na região sudoeste, em outras regiões também. Vale a pena você conferir. Tem algum telefone, Delair, para o pessoal entrar em contato aí, antes da gente encerrar? No 46991052839, qualquer dúvida. Tá aí, né? O telefone, o WhatsApp para você que tem interesse em entrar em contato, vim participar e prestigiar esse evento, que Chopinzinho vai ser sede, através da cidade cenográfica, a Vila Texas, no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida.